Galera do Hiperbalada, agora nós vamos conferir a quarta edição da Feijoada Renato Aguiar, rumo à Copa. Vamos lá? Vamos lá? Estamos aqui mais um ano com o Renato Aguiar, famoso Renato Aguiar, na sua quarta edição da Feijoada. Renato, conta um pouquinho pra gente sobre o tema, por que o tema, por que você não fez o aniversário de Ribeirão como todo ano. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade o aniversário de Ribeirão esse ano começa mais cedo, né? Porque a Copa aproveita e abre essa... a cidade está verde e amarelo, o Brasil está verde e amarelo, aliás o mundo está verde e amarelo, né? Então ontem quando colocou esse grande todo que vestia o deck, o deck está vestido de verde e amarelo. E a gente, na quarta edição da Feijoada Renato Aguiar, é uma coisa que a gente persiste nisso daí. Qualidade, serviço e número de pessoas. Que essa é a minha meta. Meu coração está radiante Bate feliz, acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Penso em você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quer te dar beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Estamos aqui com o Guedes Na sua primeira participação Na parceria com o Renato Aguiar Mais uma vez, sucesso Parabéns, primeiro lugar E ele vai falar um pouco pra gente Sobre esse tema que eles buscaram Da Copa É isso aí, Zeca O Renato quis trazer A feijoada famosíssima aqui em Ribeirão Agregando pra gente Trazendo uma moçada O Fabinho Saiz Trazendo a galerinha Pra curtir o som A gata lógica E agregando aí Lógico O Rumo à Copa Que o Brasil Lógico que vai Rebentar esse ano E Está agradável demais o ambiente O Renato está de parabéns É isso aí Agora é diversão Quem não veio perdeu O ano que vem Com certeza Não vai perder, né? Guedes, fala um pouquinho pra gente Sobre os próximos eventos Que estão aí Do dia 22 A 10 de agosto É o Projeto Inverno E dia 30 de junho A gente está aqui Com o Vitor Lima Bombando Acelerando Pra moçadinha aí Do Iperbalada Eu tive um sonho Vou te contar Eu me atirava Do oitavo andar E era preciso Fechar os olhos Pra não morrer E não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho Muitos soldados Me procuravam Dentro do meu prédio Ele era preciso Ele era preciso Voar pelas escadas Eu estou aqui Eu estou aqui com as meninas Eu estou aqui com as meninas da moda Elas são do Moura Lacerda E elas vão falar um pouquinho Pra gente Porque agora está em alta Esse trabalho delas De customização É isso? Ótimo Fala um pouquinho pra gente Virginia Então isso Dá um diferencial nos eventos Que o pessoal pode vir Com a camiseta E mudar o modelo E tal Você já tinha feito Alguma coisa com o Renato Ou além do Carnabeirão? Não O Carnabeirão foi o primeiro evento Que a gente fez junto E a partir disso Ele começou O trono de sempre Na sede Então foi sucesso Com certeza É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não Não deixe de cruzar O seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo Em cima do seu Não deixe de cruzar